A pandemia do coronavírus, ela segue impondo desafios com o surgimento de novas variantes, desta vez a Omicron. Apesar da vacinação em dia, ainda há pessoas que ao contrair a Covid-19 acabam morrendo, mesmo sendo pouquíssimos os casos. O uso da máscara ainda vai perdurar. Os resultados positivos que a imunização contra a Covid-19 trazem são evidentes. Contudo, há pessoas que não resistem à doença, o que está ligado a diversos fatores, sendo algo individual do organismo infectado. Então, eu tenho uma pessoa que é diabética, eu tenho uma pessoa que tem um problema cardíaco, outra que tem um problema pulmonar, a outra está fazendo uma quimioterapia que deixa ela mais frágil, porque o sistema imune não trabalha como deveria trabalhar. E hoje, já sabe-se que existem também os fatores genéticos, alterações, mutações em genes que estão relacionadas ao sistema imune, que a pessoa não sabe, ela está saudável, tudo nela funciona muito bem, mas algumas mutações em genes, por exemplo, citocinas, quimiocinas, que vão trabalhar contra a Covid-19, podem alterar a resposta imune da pessoa. E isso pode fazer com que ela não responda adequadamente, conseguindo controlar aquela infecção. Por isso que a gente às vezes vê pessoas que se acham saudáveis, mas que por ter esses fatores também podem contribuir. As máscaras devem ser mantidas, já que estar vacinado não impede contrair a Covid-19, mesmo os sintomas sendo brandos. Agora, cansar de usar máscara é uma coisa que todo mundo está, mas você anda de moto, você cansa de usar o capacete? Cansa. Era melhor sem ele? Era, mas é seguro? Não é. Você anda de carro, era melhor sem usar de cinto de segurança? Sem ficar mais solto? Sim, mas você precisa usar. Então, a gente tem que acostumar que há necessidade. Tantas coisas que a gente faz que poderiam ser diferentes, mas a gente faz devido à necessidade. O coronavírus sofre mutações nos organismos das pessoas e, por isso, surgem as variantes. A realidade instiga a manutenção dos cuidados sanitários. Que essas variantes vão acontecer? Vão. Eu queria até esclarecer para as pessoas, porque as pessoas acham que um dia vai sumir, acabar, não vamos mais ter esse problema com isso. Se vocês pensarem, quantas vezes vocês tiveram infecções respiratórias na sua vida? Gripe ou resfriado? Diversas vezes. Por quê? Porque o vírus da gripe e os vírus de resfriado, eles mutam. Então, eles estão sempre circulando. Não é todo ano que tem vacina de influenza? Todo ano não muda a vacina? E ela muda por quê? Ela muda porque o vírus muda também. E o vírus da Covid, das Covid-2, ele não foge a essa regra. Ele é um vírus que muta também. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, por quê? Usando máscara e se vacinando, porque quanto mais pessoas vacinadas e se precavendo de ter uma infecção, menos o vírus circula. Menos o vírus circulando, menos a chance dele gerar uma nova variante. É importante que as pessoas prossigam com as vacinações, pois tem garantido uma queda frequente nos casos de mortes com relação à Covid-19.